O Batalhão Ambiental apreendeu agora à tarde mais de uma tonelada e meia de pirarucu. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcela, depois de uma denúncia anônima, as equipes do Batalhão Ambiental fiscalizaram as bancas na feira da Manaus Moderna. No local, foram apreendidos mais de uma tonelada de pirarucu fresco e salgado, 35 carcaças e 2 kg de sardinha que estavam sendo comercializados de forma irregular. Além do material, dois feirantes também foram deixidos e apresentados à delegacia especializada em crimes ambientais. Essa operação é feita porque o pirarucu é um peixe que se encontra em período de extinção e já a sardinha em período de defesa desde 15 de novembro do ano passado. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila. E tomar café da manhã fora de casa ficou mais caro. O reajuste do preço do gás de cozinha foi o principal motivo do aumento. Tapioca, pão com tucumã, cuscuz são itens indispensáveis no café da manhã. Quem resiste? A dona Vera, por exemplo, não abre mão da pupunha. Tem a nossa pupunha, que é deliciosa. Eu aprecio bastante, que é o meu item preferido do café da manhã. Eu não abro de mão desse tucumã, regional nosso gostoso, com queijo de coalho, meu café em si. Os aumentos da água e do gás nos últimos meses têm prejudicado os empresários que trabalham com alimentos. Fica mais difícil, né, para nós administrar o nosso trabalho, mas é o que acontece no dia a dia, no ano, de aumento de todos os produtos. O maior aumento é do GLP, que é o gás de cozinha usado no comércio. O valor chegou a mais de 15%. Já a água teve um reajuste de 3,66%. Nesta feira, aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade, existem dezenas de barracas de cafés da manhã. Tradicionalmente, algumas pessoas escolhem este lugar para fazer a primeira refeição do dia. Mas com os aumentos, manter este costume tem ficado cada vez mais caro. Nesta barraca, um pão com tucumã custava R$ 4,50, mas passou para R$ 6,00. Tivemos que fazer outro reajuste aqui, aumentar o preço do café da manhã. Entendeu? Aumentamos o café, o pão, o queijo. Com isso, os consumidores reclamam, porque são eles que sentem no bolso. Agora está mais caro. E o tucumã é alvo da vigilância sanitária. Há falta de higiene na hora de descascar ou tirar a polpa. O tucumã é rico em fibras e em vitaminas A e C. Ele vai bem com quase tudo. Com pão, café. Com pão e café já está bom. Ai, demais. Mas a falta de cuidado na hora de descascar e tirar a polpa pode trazer riscos à saúde. Além disso, para vender é preciso ter um selo de origem. Na semana passada, o Departamento de Vigilância Sanitária apreendeu nesta feira de Manaus 8 quilos de polpa, sem a identificação de origem. O que nós queremos é orientar a quem vende o tucumã, seja na forma de sanduíche, seja junto com a tapioca ou seja só a polpa, que ele peça do seu fornecedor um laudo de vistoria da vigilância sanitária. As amostras foram levadas ao laboratório. A devisa quer saber se nelas contém substâncias proibidas, como o carbureto de cálcio, usado para amadurecer o fruto. O produto químico pode causar intoxicação. O risco dos produtos químicos é causarem alergias, é causar distúrbios respiratórios e até mesmo distúrbios neurológicos, dependendo do produto químico que estiver contaminando aquele alimento. Outro problema é a forma como o tucumã é descascado. Sem o devido cuidado, pode ser contaminado por bactérias e causar diarreias e febre. A gente observa qual é o tratamento que eles estão tendo, para ver se está tudo direitinho. A gente tem que comprar, mas tem que saber o que está comprando. De acordo com os profissionais da saúde, é possível evitar problemas a partir de alguns cuidados. Se a pessoa preferir levar somente a polpa, por exemplo, deve verificar se quem está manuseando utiliza principalmente luva e touca. Aí os médicos garantem que a fruta pode ser consumida sem problema nenhum. Consumidores estão tão apreensivos que na lanchonete da dona Norma, a venda de sanduíches com tucumã caiu. Hoje ela compra só para consumo próprio. Eu mesmo descasco para vender. Mesmo assim os clientes preferem sem tucumã. É, eles estão preferindo sem tucumã, eles não estão mais comprando. Na Manaus Moderna, feirantes também estão preocupados. Dona Jane foi contratada só para tirar polpa. E ela é rápida. Eu estou trabalhando para conseguir algum dinheiro, algum trocado para assentar meus filhos em colégio. Apesar da polêmica, comerciantes estão otimistas. As vendas de tucumã devem aumentar com o início das aulas. E para muita gente, a boa música tem que ter aquela agulha passeando pelo LP. É isso mesmo. Na era do CD e dos arquivos em MP3, os discos de vinil ainda fazem sucesso. São mais de 60 anos de história. Um produto que resistiu ao tempo e às inovações da indústria fonográfica. Esse é o disco de vinil. Por essa simples vitrola, podemos fazer uma viagem e relembrar os principais sucessos. Apesar de antigos, os amantes de músicas preferem o longplay pela qualidade no som e um número maior de músicas. E graças aos colecionadores, o vinil continua presente. Neste baile, eles ficam assim, de uma forma simples, mas bem organizada. Os sons da época fazem seu Hidalberto lembrar dos velhos tempos. A noiva, foi no dia que eu me casei, né? Tributaram, fez uma surpresa para mim, né? Aí já viu, né? Hidalberto coleciona mais de 6 mil discos. Uma parte deles fica na decoração do bar. Para ele, as músicas dos anos 60 e 70 foram as melhores. Encontrei o meu jardim É isso que me atraiu o disco. E as músicas, que hoje em dia não faz mais música antigamente, não. Nas décadas de 50 e 80, os discos de vinil eram os queridinhos dos apaixonados por músicas. Depois de um tempo fora de moda, eles estão de volta. E voltaram com tudo. Hoje eles dividem espaço lado a lado com os CDs. O mercado está em crescimento. Neste ano, o número de vendas foi 81% maior em relação ao ano passado. E atingiu também um outro público, os jovens. Vêm vários artistas que estão produzindo vinil. Então eu acredito que seja um grande gancho aí para o vinil ganhar força e voltar. Uma paixão que não tem idade pode mudar uma vida. Aos 46 anos, esse amazonense abandonou a carreira de bancário para investir em uma nova forma de ganhar dinheiro. A maior parte do acervo hoje é composto de vinils que eu adquiri aqui em Manaus. De coleções, de colecionadores que estavam se desfazendo de alguns vinils e trouxeram para cá para me vender aqui. Para os apaixonados pela música, o formato de vinil ainda tem destaque e ganha cada vez mais espaço no mercado. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus